Oi pessoal, eu trouxe hoje para mostrar para vocês a tira de malha da Fial Premium. Eu já havia mostrado para vocês a Fial Especial e hoje eu vim mostrar para vocês a Premium. Então, qual que é a grande diferença? A diferença é a gramatura, que essa aqui, a Premium, ela é um pouquinho mais grossinha, levemente mais grossa e ela tem uma leve cintilância. Acho que dá para vocês verem, né? Ela é um pouquinho... tem um leve brilhinho nela. Ela vem um pouco menos, a metragem é 173, a gramatura é 2.8, diferente da Fial Especial. Uma ao lado da outra, para vocês verem bem a diferença. Essa aqui tem a cintilância e essa é mais mate. A diferença da metragem, essa aqui é 255, essa é 173 e a diferença é da gramatura, essa aqui é mais grossinha. Essa é mais leve, né? A Especial é mais leve. E a Premium tem essa cintilância no fio. Lembrando que as tiras de molha da Fial não são resíduos da indústria têxtil, tá? Então, ela é do início ao fim, a mesma cor e a mesma regularidade do fio, tá bom? Espero que tenha dado para esclarecer aí as diferenças entre os dois produtos. E essas são as cores da Premium, ó. Lindas cores. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades, receitas, dicas. Espero que vocês tenham gostado e entendido a diferença entre os produtos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho